É minha gente, enquanto a galera da Netherrealm não mostrou nada pra nós nesse final de semana, em termos de trailer aí do Homelander que estávamos esperando, o pessoal da Bandai Namco barra Tekken, nas finais do Combo Break deste domingo, mostraram pra nós um trailer de gameplay completinho ali da Lydia Sobieska, personagem essa que já tinha sido revelada há um bom tempo atrás, trouxemos vídeo aqui no canal com informações sobre ela e tudo, que chegou aí, né, foi uma newcomer, vamos dizer assim, no Tekken 7, e agora eles liberaram um trailer de gameplay robusto da boneca que a gente vai conferir aqui no vídeo de hoje, saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Tekken 8 aqui no canal, se você curte a cobertura do game por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net e confira um vídeo que publicamos aí, acerca do trailer de gameplay do Homelander, quando que eles irão revelar esse negócio pra nós. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e deem essa forcinha marota pra nós, então vamos lá, galera, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela, porque já tá aqui devidamente preparado esse trailer da Lídia Sobieska pra conferirmos, então, sem mais delongas, bora lá. Ah, essas entradas de trailer do Tekken, mano. Sempre bate a saudade devido à empolgação que esse negócio traz. E ainda tem algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês no Twitter oficial deles, tá, de campanha pra comunidade. Vamos. Karateka braba. Ah, Daniel-san não faz isso aí não, viu? A boneca tá massa, né? Olha aí. Caralho, que finta, hein? Tome. Caramba, tampou bem os ataques ali. Parece que foi um Stense de defesa que ela tem ali. Nossa. Stenses, Stenses. Caramba, mano. Parryzão da massa ali, hein? Jogou o cara longe. Olha essa... Olha esse parry, rapaz, ali. Essa defesa dela. Oh, peraí, peraí, peraí. Porra. Não tem 4K, não? Caramba, mano. Essa menina bate pra caramba. Jesus Cristo. Olha. Caramba, velho. Olha esses Stenses dela. Que loucura esse gameplay, velho. Que loucura esse gameplay, velho. Sem data de lançamento ainda. Eu ainda tenho um tempo antes da minha próxima reunião. Me pergunte se o restaurante ainda tá aberto, ela falou ali no final. Olha aí, rapaz. Ela vai chegar no verão dos Estados Unidos, no caso, que tá sendo mostrado aqui. Cara, que gameplay louco dessa personagem, hein, galera? Pô, uma pena que não carregaram a qualidade em 4K aqui ainda. Pra gente poder ver aqui na qualidade máxima, né? Deixa eu só ver aqui rapidão o canal da Bandai aqui, ó. Se a gente consegue... É, acho que só saiu no canal da Bandai Entertainment America mesmo. Ver se saiu em outro canal. Ah, não. Essa ali foi o teaser da boneca que a gente tinha visto. Ó, saiu na Bandai Nanko Brasil. Vamos ver se lá tá com gameplay em 4K. Não, não tá. É, pelo jeito eles liberaram todos os gameplays da boneca aqui só em 1080p mesmo. Ó, Latino América, mesma coisa, caras. Mesma coisa. Bom, vamos dar uma conferida aqui então no trailer em português, que a gente consegue ver os diálogos, né? Os textos, na verdade, aqui todos em português. Desta luta, uma da qual nos orgulhamos. Orgulharemos. Pô, uma pena, não tem 4K, hein? Nossa, os extensos dessa boneca é muito louco. As fintas que ela dá, velho. Não, ela dá uma segurada nos golpes ali e depois countera. De uma forma linda, mano. Hum, toma. Primeira ministra guerreira. Oie, velho. Que doido, velho. Oie. É, cada finta absurda que essa boneca dá, irmão. Tem nome de todo povo polonês. Muito foda. Só pra poder fechar, pessoal, essa frase aqui final eu já tinha falado, né? Ainda tem algum tempo antes da minha próxima reunião. Aí, ó. Será que aquele restaurante ainda está aberto? É o que eu comentei lá da primeira vez que a gente viu o trailer, né? Só pra poder fechar, galera. Até deixei separado aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. No Twitter oficial do Tekken, eles começaram uma campanha, né? Que foi liberada há pouco tempo, né? No Combo Breaker e tudo, ó. Eu vou deixar esse link desse tweet pra vocês conferirem. Vejam só. Tekken Campanha Fandom 30º Aniversário de Tekken. Publique a sua arte com a hashtag Tekken30 pra ter a chance de ser apresentada em eventos oficiais e ou até mesmo implementada no jogo Tekken 8. Artes anteriores também são bem-vindas. Pra quem já tá fazendo artes há mais tempo, antes mesmo dessa campanha e tudo mais. Então, fica aí a dica também pra quem quiser participar dessa campanha, gosta de desenhar e tal, fazer uns esquetes aí, uns esboços de Tekken, é a sua chance, ó. Eu vou deixar o link desse tweet aqui embaixo, como eu disse. E aqui, a gente tem mais informações com relação a essa campanha que vocês podem dar uma conferida também. Beleza, meus amigos? Então, basicamente é isso, pessoal. Tivemos aí o trailer de Lyria Sobieska, rapaz. Ainda sem data de lançamento, mas eu acredito que eles devem mostrar isso pra gente muito em breve. Eles devem fazer um showcasezinho da personagem ali, mostrando em detalhes o moveset dela, como eles fizeram com o Edge. E eu acho que nessa oportunidade aí, eles devem trazer a data de lançamento dela pra nós. Incluindo as mudanças que vão vir no próximo patch também, né? Eles devem fazer um apanhado de tudo, inclusive da personagem também. Agora eu quero saber, pessoal, a opinião de vocês com relação ao gameplay da Lyria Sobieska. Vocês curtiram? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever aí e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.